Como é que tem coragem de entrar aqui? Mesmo depois de tudo que fez contra mim Não respeito nossa história E o que mais me dói É saber que deitou com ela aqui Nos nossos lençóis Então vai e não volta mais Traição é escolha Espero que sofra Você não merece perdão E não tem mais espaço No meu coração Como é que tem coragem de entrar aqui? Mesmo depois de tudo que fez contra mim Não respeito nossa história E o que mais me dói É saber que deitou com ela aqui Nos nossos lençóis Então vai e não volta mais Mas traição é escolha Espero que sofra Você não merece perdão E não tem mais espaço No meu coração Então vai e não vai e não volta mais Então vai e não volta mais